Esses são os kings mais saudáveis da região, olha só. Tá com dúvida de comprar peixe? Quer certeza da saúde? Coloração vívida, saúde. Coloração vívida, peixe saudável. Aqui eu tenho o telescópio negro, verde, temos a Ioranga, temos o Black. Esse aqui é show de bola, olha só, não é para qualquer um não. Olha aquele lá embaixo, olha a graça daquele ali, olha. Coisa mais linda, cara, proporcionalmente. Olha só, olha o telescópio negro, olha, olha. Tá com dúvida? Liga para o Carioca, 47974001150. Você tá entendendo a diferença entre amar e apenas querer saber de dinheiro? Melhor preço da região, melhor qualidade. Aqui você escolhe na hora. As arraias já foram, mas logo chega a nova leva. Temos ciclídeos, diversas espécies. É só você escolher. O aquário, ele acalma. O aquário, ele distrai. O aquário, ele ornamenta a sua casa. Um abraço, meus amigos. Olha aí o telescópio aí, ó. Saudável, lindo, 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 lindo.